Vá, vás! Vá, vós eis viva Volles viecesireux, voi viscomia! Eu não sou margueiro Eu não sou margueirkeln Eu não souになar Africa Eu sou navigation, sou Para subir o cerro, para subir o cerro se necesita Vou na escada muito larga, vou na escada muito larga para mim, para mim Ai, arriba, ai, arriba, ai, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro, sou capitão, sou capitão, sou capitão Vai, ba, 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 ba Para bailar a planta se necessita Com uma boca de graça Com uma boca de graça para mim, para ti Aí, arriba, aí, arriba Aí, arriba, aí, arriba Por ti serei, por ti serei, por ti serei Eu não sou imariguero Eu não sou imariguero Eu sou a capitã, eu sou a capitã, eu sou a capitã Baila-ma-ma 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 Arriba, arriba Baila-ma-ma 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 Baila-ma-ma-ma Baila-ma-ma Baila-ma-ma-ma 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 Baila-ma-ma-ma-ma Baila-ma-ma-ma Baila-ma-ma-ma-ma Baila-ma-ma-ma